o salve salve galerinha seja todos vindo ao canal set set game play galera hoje estou trazendo para vocês era do fidei da night fan minus sonic remasterizado para quem quiser baixar os mods o link vai estar na descrição vamos lá galera story mod aqui na wiki do sonicão aqui galera esse é o Minus Sonic remasterizado aí como que tá show de bola tá muito top esse mod beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal